E o batalhão especial de policiamento do interior, o BEP, prendeu na noite de ontem no bairro São José, aqui em Picos, um homem suspeito por tráfico de drogas. A gente vai acionar agora ao vivo a repórter Valéria Noronha, que agora ela vai trazer todos os detalhes a respeito de mais essa prisão por tráfico de drogas aqui no nosso município. Boa tarde pra você novamente, Valéria. Boa tarde de novo, Geandra. Essa prisão aconteceu por meio de uma denúncia anônima. Foi uma ligação que o BEP recebeu e fez com que a terceira companhia do BEP fosse deslocada até uma das residências aqui do bairro São José, em Picos, onde aconteceu a prisão desse homem de iniciais ICS. Ele estaria vendendo drogas nessa residência e a gente tem a fala do comandante-geral do BEP, o tenente-coronel Alves, que dá mais informações sobre essa ação policial que culminou nessa prisão desse homem. Vamos acompanhar. Equipes da terceira ceia do BEP, localizado na cidade de Picos, receberam uma denúncia anônima através do celular embarcado da viatura, informando que no bairro São José estaria tendo uma movimentação estranha de indivíduos com venda de entorpecentes. Com essa informação, nossas equipe se deslocaram até o local, observaram e efetuaram o abordagem de alguns indivíduos, entre eles o nacional de iniciais ISC. Com o mesmo, foi apreendido 22 papelotes de cocaína, um aparelho celular furtado e materiais de embalagem. Uma pequena quantidade de dinheiro também. Esse material foi apreendido, o indivíduo foi preso e é apresentado na central de flagrantes para os devidos procedimentos legais. ISC deve responder pelo crime de tráfico de drogas. Ele se encontra, então, na central de flagrantes de Picos, onde foi deslocado após a prisão que aconteceu aqui no bairro São José. Geandra, eu volto com você.